Portugal comemora os 50 anos de democracia, liberdade de imprensa, eleições livres, direito à saúde, à greve, ao ensino, muitas foram as conquistas da Revolução. Mas todos os anos, nas celebrações do 25 de abril, discute-se o que ainda falta cumprir. Não é só direitos, liberdades e garantias, o Estado social e segurança no emprego e proteção no emprego. Porque muitas dessas coisas retrocederam, infelizmente, a partir do final dos anos 80. O que ficou do que passa foi a percepção de que é possível viver de outra maneira. Indiscutivelmente, Portugal está hoje melhor que há 50 anos, mas a pouca produtividade da economia, a precariedade no trabalho e o desenhamento dos serviços públicos colocam o país numa posição de atraso relativamente a outros países europeus. Há, sobretudo, a partir do século XXI, uma intensa degradação dos serviços públicos com uma alta remuneração dos capitais pela via do juro. Portanto, por via de empréstimos, da dívida pública, etc. O que vai destruir a capacidade instalada, a capacidade de produzir o país e também erudir os serviços públicos. E, efetivamente, Portugal continua na cauda da Europa Ocidental. Continua a ser o país mais pobre da Europa Ocidental. Portanto, Portugal não melhorou a situação relativa que tinha em termos relativos, em termos de ranking dos países. Portugal continua a ser o mais pobre, o último. O mais atrasado em termos do capital humano, em termos dos níveis de educação da sua população. Continua a ser o último da lista da Europa Ocidental em termos do funcionamento das instituições políticas. Com cinco décadas de vida democrática e há 38 anos na União Europeia, o país terá também de repensar a participação no projeto comunitário e diminuir a dependência face ao dinheiro europeu, uma vez que o alargamento do bloco se traduzirá numa diminuição dos fundos disponíveis para a política de coesão. Em vez de serem salvação do país, como são muitas vezes vistos e assim descritos pelos atores políticos, sendo uma bazuca que vai salvar o país, chuva de milhões, não sei o quê, vai servir para salvar o país, Na realidade, estes fundos têm efeitos muito negativos, tanto para a economia portuguesa, em particular para a parte da economia que está sujeita à concorrência internacional, os chamados bens transacionáveis e o setor transacionável da economia, por um lado, e por outro lado também têm efeitos negativos para o processo político que existe em Portugal. No fundo, os fundos europeus são uma espécie de pensos rápidos ou aspirinas, vão-se escondendo da doença da sociedade portuguesa, da doença da economia portuguesa. Neste momento, Portugal é um dos apenas três países da Europa Ocidental, classificados como democracia com falhas, a par da Bélgica e da Itália. Os membros do Parlamento Europeu reagiram com críticas fortes à notícia de que um assessor parlamentar é suspeito de espiar a favor da China. A polícia alemã anunciou na terça-feira que prendeu um membro da equipa do eurodeputado de extrema-direita Maximilian Krah, que disse a lista do Partido Alternativa para a Alemanha às eleições europeias. O eurodeputado negou ter conhecimento da alegada atividade ilegal de Jean Gou, que considerou grave e que, se provável, varia à admissão do assistente. Membros de várias bancadas do Parlamento Europeu não ficaram convencidos com as explicações de Neste momento, que o presidente de Neste momento, que o MEP, que tem um assistente, trabalhando com ele por vários anos, não se relaciona com a China ou outros regimes. Eu não acho que ele se descançou completamente do trabalho do MEP. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China negou que o suspeito trabalhe para os serviços secretos do país e considerou o caso como um exemplo de difamação maliciosa. Um eurodeputado dos Verdes salientou que o escândalo chinês não surpreende, sobretudo depois do escândalo com a legada infiltração da máquina russa de propaganda no Parlamento Europeu. Crá é um dos suspeitos de ter recepido dinheiro de uma agência noticiosa com ligações ao governo da Rússia. Com base na investigação tcheca, a justiça belga também abriu um processo que confirmou há dias o chefe do governo. This plenary session was meant to celebrate the curtain fall of the mandate, but instead it's been tainted by mounting allegations of foreign interference at the heart of this parliament. MEPs will vote later this week on an ethics body designed to stamp out undue influence. But ongoing investigations into Chinese and also Russian interference have overshadowed those plans. Less than two months before EU voters head to the polls. Mariette Quinn Jones, for Euronews, in Strasbourg. Reuniões de trabalho com registro público são formas de lobby aceitáveis, mas o mesmo não se aplica a encontros em restaurantes e bares ou viagens de luxo, segundo organizações de defesa da transparência política. Contudo, algumas empresas de lobby usam esses expedientes para tentar seduzir os eurodeputados para os seus interesses. É o caso dos que defendem os pontos de vista das multinacionais da tecnologia, de acordo com uma das organizações que descreveu a situação numa visita guiada ao chamado bairro do Parlamento Europeu de Bruxelas. Os lobbyistas alugam escritórios perto do Parlamento Europeu em Bruxelas para terem acesso fácil ao edifício, nomeadamente na rua Montoyer. O Observatório da Europa Corporativa alerta que aqueles que trabalham para o setor tecnológico têm sido muito bem-sucedidos no seu ganho de fatia de mercado e de influência política. Todas as empresas de big tech não têm mais de 1 trilhão de dólar de marco de marco. Então essas empresas são realmente imensas. O registro de transparência para atividades de lobby junto das instituições da União Europeia é voluntário. De acordo com um relatório recente do Tribunal de Contas Europeu, este registro padece de lacunas de informação sobre o lobby exercido sobre membros da Comissão, do Parlamento e do Conselho Europeus. O Observatório da Europa Corporativa e outra associação denominada Lobby Control criaram a iniciativa Lobby Leaks. O objetivo é denunciar o lobby abusivo do setor tecnológico e tem o apoio de uma aliança interpartidária de eurodeputados. Existem alguns casos de reação à pressão abusiva, tais como a decisão do Parlamento Europeu no final de fevereiro de proibir o acesso dos representantes da Amazon, porque a empresa norte-americana de vendas via internet se recusou a comparecer a várias audiências em comissão parlamentar. O Senado dos Estados Unidos aprovou na terça-feira, após meses de impasse, um pacote global de 90 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia, Taiwan e Israel. A Câmara Alta do Congresso Norte-Americano aprovou o pacote com 79 votos contra 18. A maioria dos fundos destinam-se a Kiev, que receberá 57 mil milhões de euros que poderão ser entregues ainda esta semana. Mesmo como Moscou, Beijing e Teirão cresceram mais convidados de que a nossa influência tenha funcionado seu curso, e mesmo como as vozes ouvidas aqui em casa insistiram em abandonar as responsabilidades da liderança, a América se levantou e o Senado se mantém firme. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recorreu às redes sociais para agradecer o pacote de ajuda dos Estados Unidos, que considera ser essencial para os soldados que combatem na linha da frente. O projeto de lei segue agora para a Casa Branca, onde será assinado pelo presidente Joe Biden. Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque russa a Konstantinivka na região de Donetsk na terça-feira. As forças russas bombardearam também Odessa, Kherson, Kharkiv e Dnipro. Os chefes militares ucranianos estimam que cerca de 25 mil soldados russos estejam a tentar invadir Shazivyar e as povoações circundantes na região de Donetsk, alegando que o plano da Rússia é tomar a região até 9 de maio. Mas a tarefa não será fácil, uma vez que os aliados estão finalmente a acelerar a entrega de apoio militar. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, sediado nos Estados Unidos, as forças russas confirmaram recentemente ganhos em Oxertin após combates contínu perto da Avdivka, mas não têm o controle total da localidade, ao contrário do que afirmam. O ministro da Defesa russo já ameaçou que Moscou vai aumentar a intensidade dos ataques aos centros logísticos e às bases de armas na Ucrânia, em resposta ao pacote de ajuda à Kiev, aprovado na Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos. Parte da ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia já se encontra na Alemanha e na Polónia, o que reduz o tempo necessário para que as armas e o equipamento cheguem à linha da frente. O Reino Unido anunciou que vai aumentar as despesas com a defesa para 2,5% do PIB até ao final da década. O orçamento militar britânico cresce para os 101 mil milhões de euros nos próximos seis anos. Isto significa mais 87 mil milhões de euros até 2030. Visita à Polónia, o primeiro-ministro britânico encontrou-se com o chefe do governo polaco e o secretário-geral da NATO. Sonak comunicou um apoio à Ucrânia no valor de 580 milhões de euros. São munições, veículos blindados e mísseis com alcance de 241 quilómetros.